Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. A Arena praticamente pronta, aguardando aí a chegada do dia da festa. Dizem que o melhor da festa é aguardar por ela, eu não concordo não. O melhor da festa é participar da festa. E dia 16 de julho, 16 de sete, a partir das 14 horas, teremos por aqui o jogo das lendas. Onde a bola vai rolar na esquina amada aí embaixo. Muita galera está se falando sobre a qualidade do gramado. As luzes artificiais estão sendo usadas lá no cantinho. Para garantir que o gramado esteja em excelentes condições. Para o jogo estar aí pouco mais de duas semanas, né? Estamos a cerca de 20 dias, talvez. Talvez. Do jogo das lendas. Ainda não saiu nada em relação ao credenciamento, participação dos veículos de comunicação. Não sei se eu estarei presente na festa. Não trabalhando, né? Mas eu já comprei o meu ingresso. Se não der para ir para gerar imagens, irei para acompanhar como torcedor. E acompanhando como torcedores, vocês também estão acompanhando as obras aqui com a gente. O intuito do canal desde o começo foi justamente esse. Dar a vocês a oportunidade de acompanhar, vigiar, fiscalizar a obra desde o começo. Para quem não tem condições de estar aqui pertinho todos os dias, né? Quem pode vir, quem mora aqui em frente, quem mora próximo, pode vir até aqui e acompanhar. Mas hoje, garanto para vocês que essa provavelmente seja a obra que foi mais acompanhada e vigiada do Brasil. Só no meu canal tem quase 27 milhões de visualizações. Então imagina uma obra como essa em outro lugar. Talvez não tenha tido um acompanhamento nem próximo disso, né? E falando em acompanhamento, estamos acompanhando a evolução dessa área aqui de embarque e desembarque. Já tem uma escavadeira por ali trabalhando, já dá para ver que estão preparando algumas das áreas logo cedo aqui pela manhã. Um dos exemplos é aqui a rampa, o que deve ser a rampa de acesso dos deficientes, né? Já aqui na área de carga e descarga. Sempre eu falei isso, a galera me xinga aqui, né? É gente. A área de embarque e desembarque. Sempre que a gente fala disso aqui, ela fala como os deficientes vão subir aqui, eles vão subir através dessas rampas aqui, ó. Se eles não podem subir pelas escadas, por exemplo, os cadeirantes, aqui me parece que é o acesso alternativo. O que vem descendo por aqui, ó. Dessa área, bem aqui ao lado. Então, isso aí provavelmente vai fazer mais um zigue-zague lá na frente. E permitir que os cadeirantes venham até aqui. Um amigo meu até fala comigo assim, ah, aquelas rampas em zigue-zague lá vai ser mais próximo e caminhando do metrô do que subir isso aí fazendo zigue-zague. Lógico que ele estava exagerando, né? Mas realmente vai ficar um zigue-zague gigante aqui. Pode parecer que com o drone é tudo menor do que... Do que é realmente... Mas é o melhor caminho a se fazer. Dada a característica aqui do terreno, né? Terreno não é nivelado. É uma característica... Olha aqui que legal. O sol batendo por trás do escudo lá, ó. Então, estamos em Minas Gerais. E uma das características principais do nosso relevo é ser o relevo montanhoso. Na verdade, vamos falar assim, ah, montanha é só acima de tal... Gente, nós... Todo mundo entendeu, né? Então. A gente sabe, tem as questões técnicas aí. Como, por exemplo, o estádio não é estádio, é arena. A terra que a gente vai falando, ah, vamos colocar na camada de terra é BGS. Sabemos também. Mas todo mundo acaba entendendo. A intenção não é só ser um canal técnico. De tecnologia na área de... Engenharia e construção civil. O intuito do canal, desde o começo, é ser os olhos de vocês. Quase que um Big Brother. É ser um canal de descoberta. A gente vai descobrindo aqui todo dia o que está acontecendo. E garanto para vocês, se não houvesse essa nossa, entre aspas, aí, fiscalização diária, talvez não tivéssemos algumas das coisas que a gente cobra aqui todos os dias. Por exemplo, quando deixaram na cobertura lá, uma parte bem suja, foram lá limpar depois. Deixaram o equipamento em cima da cobertura, tiraram depois. Eu dou um exemplo que, às vezes, o canal pode ser uma ferramenta de utilidade pública também. Eu teve uma semana que eu falei sobre um carro abandonado na rua Cristina Maria de Assis, em frente ali ao Centro de Experiências, estava lá já há uns seis meses. Eu fiz um vídeo mostrando numa quinta-feira. Na segunda-feira já estavam rebocando, tirando o veículo de lá, a prefeitura. Já tinham anos que aquele veículo estava parado lá, deteriorando no meio da rua. O local perigoso para as crianças brincarem. Era ponto também de uso de entorpecentes dentro desse veículo. É uma van, uma van abandonada por ali há muito tempo. E nem sabia o dono, se era furto de roubo, se tinha proprietário, ninguém sabia. Mas acabaram tirando depois que a gente filmou e mostrou. Então está aí, deram uma lavada também na via. Está brilhando ali, mas o barro continua ali. Acredito que quando forem inaugurar, vão dar uma limpadinha aí no asfalto. É ruim receber. E provavelmente vamos receber uma quantidade grande de pessoas aqui, veículos de imprensa e tudo mais. Receber essa turma por aqui com isso tudo sujo já vai causar uma impressão ruim, né? Lá embaixo tem um caminhão novo ali. Deixa eu ver o que é que é. Não, aquele caminhão de manutenção. Dubrificação, talvez combustível também. Eu lembro uma vez que me falavam que nas obras chamavam o caminhão de melosa. Não sei qual que é a razão disso, não. Então está aí, trabalhos acontecendo, preparando a área de embarque e desembarque. Nós vamos por aqui então, finalizar mais um dos vídeos de hoje. Começando aqui pela manhã, mostrando as evoluções da obra. Hoje devem avançar bastante com a questão da cabeceira aqui da passarela. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos descarregar mais uma camada de BGS por ali. Vamos ver se a gente consegue mostrar acontecendo. Eu acho que vai rolar agora. Exatamente. Vão deixando mais uma camada de BGS por aqui. E eu vou deixando vocês, pelo menos nesse vídeo. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar girando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.